Aplausos Que venham já trazendo abraços Vistam sorrisos de palhaços Esqueçam tristezas e cansaços Que tragam todos os festejos E ninguém se esqueça de beijos Que tragam prendas de alegria E a festa dura desse dia Que não se privem as despesas Afastem todas as tristezas Dão vinho e rosas sobre as mesas Que tragam cobertores ou mantas O vinho escorra pelas gargantas E a festa dura até às tantas Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas querido me dê conselhos Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas querido me dê conselhos Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas querido me dê conselhos Venham os novos e os velhos Não vai te dizer Venham todos de vontade Se lembrarem de saudade